A ciência Antártica tem um papel importantíssimo, nós colocamos até como uma ciência de Estado. Em 1959 foi assinado o Tratado Antártico. O Brasil aderiu a esse tratado em 1975, em 1983 ele se tornou parte consultiva do Tratado Antártico. Para se manter como um país votante para o futuro da Antártica, nós temos que executar trabalhos de qualidade aqui e divulgar esses trabalhos em revistas especializadas internacionais de impacto. O trabalho aqui na Antártica está relacionado com a microbiologia polar, especificamente os fungos. Nós coletamos sedimento de lago, sedimento marinho, neve, gelo. A gente está interessado em caracterizar essa diversidade desses organismos aqui e usar em processos biotecnológicos. Como os organismos aqui da Antártica são bem diferentes, eles têm a capacidade de produzir substâncias diferenciadas. Essas substâncias podem se tornar protótipos para o desenvolvimento de antibióticos e desses herbicidas menos tóxicos para a agricultura. Não, porque vai ser super interessante aqui. Eu queria ver esse material aqui. A gente pode fazer uma parte aqui. Então a gente vem buscando alvos para trabalhar essa parte da biotecnologia que tem um impacto na economia do Brasil. Esse projeto, particularmente, ele foca nos últimos 14, 15 mil anos. Mas a gente coleta dados para fazer estudos da evolução geológica da região em 30 milhões de anos. A gente utiliza uma sonda, um sonar, que está preso no casco da embarcação. Esse sonar emite um sinal que bate no fundo e volta. A gente grava esse eco. E dependendo do tipo de fundo, esse eco vem diferente. Se o fundo tem um sedimento mais grosso, se o fundo tem um sedimento mais fino. E a partir desse dado a gente coleta o testemunho. O testemunho é uma coluna de até 6 metros de comprimento, que traz para a gente uma sequência de materiais que foram depositados ao longo do tempo. Tudo o que acontece no ambiente, no entorno, ele fica gravado no fundo do mar. Então se eu tenho uma época mais fria, eu tenho mais gelo, eu tenho menos aporte de sedimento, ou eu tenho um aporte de sedimento diferente. Se eu tenho uma época mais quente, o gelo retrai, entra um outro tipo de sedimento. E isso vai acumulando um em cima do outro. A gente tem como identificar a idade desses extratos e dizer, baseado na informação geológica, o que estava acontecendo naquela época. Eu peguei três, tá? Tem três aí. Conhecendo essa dinâmica, como isso se desenrolou ao longo do tempo geológico, e entendendo o atual, a gente tem como fazer previsões, tentar entender quais serão as consequências caso o aquecimento global continue ou se fortaleça ou diminua por alguma questão. A gente entender essa dinâmica é muito importante. Tudo o que acontece aqui na Antártica afeta o Brasil. A Antártica afeta o Brasil.